Música Open House da Eurocutina Em Praia Grande Filho do Léo Schettmann Luciano Amorim Lucan Automação Léo, você estava comentando uma coisa interessante Praia Grande deu um mês Está simplesmente encantador a cidade Realmente um boom grande Eu fui arrastado por esse colega aqui Que me trouxe pra Praia Grande E eu ainda tenho a imagem da Praia Grande Que era uma praia Muito mais simples E hoje, eu lembro que Na minha adolescência Praia Grande, a gente não vinha Porque era um turismo Hoje a coisa fez assim Subiu, acho que está passando Os outros lugares do litoral É bem cuidado É limpo É seguro E cada vez tem edifícios mais importantes E hoje aqui Uma prova disso é que a Eurocutina está inaugurando aqui Você vê que é interessante A própria arquitetura da cidade mudou muito Está muito mais interessante Atrativa Mas também todo o urbanismo da Orla A cidade É muito interessante Quando a gente percebe Que isso influencia muito A maneira como a gente enxerga a cidade Nós estamos até agora Num almoço Que eles estavam contando Da reforma da Orla Tudo isso E como valorizou Realmente É uma surpresa A única coisa que a gente estava falando Que não tem ainda É um hotel cinco estrelas Nós podemos construir o primeiro Pois é Vamos começar essa articulação Que essa automata toda aqui É muito articular Luciano, conta só um pouquinho Pra gente aqui Você disse que toda automação É Lucano Sim, o projeto foi todo automatizado 100% Iluminação, ar-condicionado Som ambiente Nós temos aqui a casa totalmente automatizada Com sistema de câmeras Então ficou bem satisfatório Gostei muito do resultado Espero que o Roberto tenha gostado também Posso dar uma parte? Pode, claro Ele me veio como uma imposição de um cliente E hoje não existe obra sem ele Aliás, eu acho que a Praia Grande Está virando uma grande fornecedora Porque ar-condicionado Eu uso a Futura Eu acho que daqui a pouco O meu escritório vai virar Quase que o meu sucursal da Praia Grande Aliás, a gente gravou um projeto seu A entrega, na verdade Com a cobertura, né? Isso mesmo Muito legal Projeto incrível A gente adora Lucano e Futura Lucano e Futura E eu já tinha ficado impressionado com isso De empresas de Praia Grande Terem essa categoria para atender Tratamento 10, qualidade 10 Não tem como não virar parceiro Agora a Eurocutina também tem que ser uma parceira A Eurocutina já é uma referência em Santos E aqui a gente Acho que o Praia Grande precisava já De uma loja nesse quadrão É claro que o Santos está pertinho Mas é diferente, né? De estar aqui pertinho de todo mundo O pessoal ver os itens Experimentar Porque a gente gosta disso O espaço aqui está feito até para isso Muito bonito Você falou que até consegue As coifas estão conectadas Tudo conectado É isso, Léo? Modernidade Coisa bacana, né? Ficou muito interessante A distância mesmo Ele pode demonstrar Pode ligar, desligar Fazer o que quiser E mostra para o cliente O quanto ele pode agregar Com automação no projeto E agora a gente tem aqui Daqui a pouco Vem Copa aí E a gente consegue assistir O jogo Esse aí da Eurocutina Está vendo? Agora vamos ver se ele convida Todo mundo para vir assistir a Copa Aqui Vamos Precisamos Vamos juntar Dia de articulações Exatamente Vamos negociar Perfeito Prazer falar com você Prazer em contar Obrigado, igualmente É sempre uma alegria Luciano, sempre um prazer Eu que agradeço Você é sempre muito gentil Obrigado 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 Giovana Barbosa Giovana A loja está incrível Eu não ia perder essa Você que já tem uma história Com a Eurocutina Há um bom tempo Desde o início Verdade Desde a Guaió Desde a Guaió Eu estava conversando com o Roberto agora Desde a Guaió Fico muito feliz Quando ele foi para Azevedo Fiquei muito feliz também Achei que foi incrível O espaço que ele tem E as pessoas E as pessoas Acabam não assim Não desejando Mas as pessoas ficam Nossa Mas já foi É diferente É mais caro Não As peças Os produtos São diferentes De repente Se você está comprando algo mais caro É porque você quer aquilo Exatamente É objeto de desejo mesmo É objeto de desejo mesmo Né Cláudio E eles vêm com essa inovação De apresentar tudo Eu falo sempre para os meus clientes Eu vou te apresentar o melhor Aí você que vai decidir Dentro do seu custo Dentro do poder aquisitivo Dentro daquilo que você mais gosta Ah, se é cozinha Vou investir Não, não é cozinha É uma cadeira É um sofá E aí o cliente que vai Discernir aquilo que é melhor para ele Mas nós Temos que mostrar o que é melhor Então eu vim aqui para conhecer Para trazer meus clientes De Praia Grande Na Praia Grande Então achei demais Já marquei reunião para essa mesa O legal é que Você conhece bastante A loja de Santos Especifica lá Não deixa nada a desejar aqui A Eurocortina conseguiu trazer Para a Praia Grande O mesmo padrão De produtos Que a gente encontra Na Eurocortina de Santos Exato Eu estava falando com a Gigi Quando eu estava vendo lá o showroom O que eu achei interessante Não diminuiu Ele está tratando O cliente O consumidor Da Praia Grande Como tem que tratar mesmo Mudou muito a Praia Grande As pessoas vêm com outra ideia De Praia Grande Então a gente precisa E que legal Que o Roberto E outros lojistas nossos Dessa nossa cidade Estão abrindo esse mercado E exponenciando o mercado da região Eu acho isso demais A cidade mudou Mudou A gente percebe Que a arquitetura mesmo Já é diferente Esse senso urbanístico Da cidade A cidade está linda Tem esse investimento A cidade está linda E eu acho que a cidade Já merecia Uma loja nesse padrão Existem lojas Nesse padrão Que vem trazendo isso Com alto nível Que a cidade merece Que o consumidor merece E eu gosto Porque eu acho Que é importante Mesmo que seja de Santos Vire para cá Ou que seja Pessoas da própria Praia Grande Trabalhando na Praia Grande Eu sempre acho Que o mercado tem que gerar E gerir ali dentro Da sua cidade E a Praia Grande tem isso As pessoas da Praia Grande Gostam de comprar Na Praia Grande E a gente tem Uma super loja Para apresentar Um super produto Eu acho que está demais Eu gostei E eu já marquei Realmente reunião aqui E é bacana Que a Gidina falou Giovana Pode ser Usa de apoio E é Então arquitetos Podem vir trabalhar Na Praia Grande Usar mesmo Na Eurocutina Perfeito Giovana Barbosa Para o nosso caso Estilo Design No Open House Da Eurocutina Filial Praia Grande Todo mundo precisa ver É verdade Você sabe que é um Facility Home Hoje vai conhecer Sou eu Cris da Mata Cris É um prazer te encontrar Aqui na Eurocutina Nessa No Open House Da filial Da primeira filial Da Eurocutina Aqui em Praia Grande Que tal? Quais as suas impressões? Merecemos A Praia Grande Merece A Eurocutina É uma loja Fantástica E ela está aqui Bem localizada No canto do corte Um lugar muito charmoso E a loja Está simplesmente Divina Eu adorei A gente convida o pessoal Para conhecer Você que conhece bem A loja de Santos A loja de Praia Grande Não deixa absolutamente Nada a desejar Você encontra Todos os itens Que você encontra lá Vai encontrar aqui também Todos os elétrons Tudo que você precisar A adega A forma Nossa gente Está assim Tudo que você precisa Para a sua casa Em termos de elétron Você vai encontrar aqui Então tem todos assim O espaço Deu para ter tudo E mostrar o que eles têm Isso é muito legal A gente comentava Que a cozinha Ganha um outro status E a gente quer Itens de design Que é coisa bonita Porque a gente hoje Gosta de mostrar Antigamente a cozinha Estava fechadinha E ninguém via nada Agora a gente abre Para as áreas sociais Exatamente Mesmo porque a cozinha Hoje ela entra No conceito aberto A cozinha, a sala E a sacada E ela tem que ter Esse design diferenciado E ela também faz parte Nesse contexto todo De decoração Facility Home Vamos explicar para o pessoal Eu comecei falando isso Vamos explicar para o pessoal O que é um Facility Home Eu sou uma facilitadora Do cliente Até aos parceiros seguros E a Aeroputina É um dos meus parceiros seguros Olha que legal Isso é importante Muito Segurança Segurança E a celebração Quando recebe uma obra Acaba sendo o contrário Facility Home Anota esse nome Cris da Mata Isso Prazer falar com você Obrigada Cate Freitas Cate Exatamente Ainda mais a Aeroputina Vindo para cá Então ter parceiros Que a gente confia E esse showroom Incrível A gente consegue Demonstrar isso Para o cliente E toda essa experiência Mesmo que eles proporcionam Experiência É muito isso Que a Aeroputina Traz E esse showroom Aqui não deixa Nada Não deve nada Para a Aeroputina De Santos De Santos Então A população de Praia Grande Os clientes aqui de Praia Grande Vão poder tomar contato Com o melhor Exatamente A loja em si está lindíssima Não é somente a questão dos eletros Em si o todo É essa questão mesmo Da experiência Que a gente fala De fornecer para os nossos clientes Na hora da especificação A gente tem uma especificação correta Com as consultoras Que conseguem nos orientar Nossos profissionais E também proporcionar tudo isso Dos clientes Então é magnífico Ainda mais Trazendo esse lado da arquitetura Para a cidade Que só tem a crescer E cada vez mais A gente tem Vivenciado Um conceito diferente De cozinha A cozinha ganhou protagonismo O conceito aberto A ideia dos espaços integrados Impede que a gente tenha Muito mais design Exatamente E eu acho que para vocês É um prato cheio também Para os profissionais Exatamente Ainda mais É isso que falou Dos ambientes integrados Então a gente consegue Especificar eletros Que compõem Com todos os ambientes Ali uma sala integrada Uma cozinha E que o projeto Concento e sim Se conversa como um todo Não fica só um eletro Um forno Uma geladeira Hoje em dia A gente tem geladeiras Que a gente consegue Embutir na mercenaria Então fica uma estética mais limpa E aí a gente precisa estudar Também o perfil do cliente Então tendo o showroom aqui Todo esse respaldo É muito importante para nós Legal Bom E todo o suporte técnico Que a Eurocutina gosta de dar Eu sei Eu já acompanhei algumas vezes A especificação Sim E saber exatamente Dimensões Exatamente O que precisa Algumas questões técnicas É um trabalho minucioso Medida por medida Faz diferença no projeto Bacana Quente e fritas Aqui para o nosso Casa e estilo design No Open House Eurocutina Traia Grande Obrigada Obrigada Música 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 Maurício Queiroz Na inauguração Na Open House Da filial Eurocutina Em Praia Grande Maurício A gente acompanha muito Seus projetos Ousadia Essa Eu acho que assim Tem uma atmosfera Nova Inteligente Isso é muito legal E agora é a Praia Grande Recebendo Eurocutina Que tal? Nossa, pra mim ficou incrível Já era super parceiro nosso do escritório Estava ali nela Grande parte dos nossos projetos Então agora Estando mais pertinho do nosso escritório Que também aqui na Praia Grande Acho que fez todo sentido pra gente Bom, a cidade está com uma outra cara Eu sei que você Vem lá do Guarujá Sim Se estabelece na cidade Sim Porque vê um potencial Enorme também aqui Exato Exato A cidade está linda Urbanisticamente falando Está muito bonita Exatamente Arquitetonicamente falando Exato Os projetos Os edifícios São bacanas também Sim Exatamente A gente veio do Guarujá Justamente desde 2018 Aqui Enxergou esse potencial Aí na cidade Desde lá de trás E estamos aí galgando No mercado desde lá Mas A cidade está em ascensão Agora com a Eurocutina Então Melhor ainda Estou sabendo Que você vai estar O seu escritório Finalmente Está inaugurando Um espaço especial Exatamente Para receber os clientes Exatamente E apresentar projetos Esses projetos incríveis Que a gente está Com a gente vai acompanhar Exatamente Essa semana a gente já Faz o nosso Hoping House Também, né Que também tem A Eurocutina lá Legal Então a gente vai estar Fazendo essa inauguração lá Inaugurando aí Abrindo as portas Para os nossos clientes De fato Com a casa nova Perfeito E conta um pouquinho Dessa De perspectivas Projetos que Estão rolando Esse final do ano É uma loucura Para essa área Exato Muita coisa acontecendo Junto Mas a gente Quando você tem Uma boa administração Disso Consegue dar conta De tudo Exato A gente tem uma equipe O escritório hoje Conta com mais quatro pessoas Então a gente consegue Administrar E o mercado A das demandas Que o escritório tem Mas é uma loucura Afinal de ano É uma loucura Ainda mais Com causa nova Mudando O escritório novo O apartamento novo De fato E aí A estação Que é o ano O final de ano Que é o Natal Então fica essa loucura geral Bom, a gente já imagina Que janeiro chega Começa tudo novamente Exato Naquele pique bacana Um recomeço Um recomeço E quem gosta De projetos ousados Precisa ficar atento A essa Turminha aqui Sim Está muito forte aqui Sempre um prazer Falar com você Obrigado A gente fica atento A todos os projetos E recomendo o pessoal Siga aí Instagram Porque tem sempre Coisa Obrigado Obrigado Tchau Tchau Open House Eurocutina Filial Praia Grande Maricô e Amaute Praia Grande Já merecia Uma loja nesse forte Não sou suspeita Para falar isso A Praia Grande Merece muito mais Só a Eurocutina mesmo Pra vir aqui E alavancar Tudo que a gente já está Todo o nosso processo Que já está sendo Feito Com tantos outros empreendimentos Tantas outras lojas Era mais do que esperado Que viesse A gente percebe Isso muito forte Como o Praia Grande Mudou A maneira como a gente As pessoas enxergam Praia Grande Hoje eu ainda conversei Com o Leo Chetman Sim E é uma referência interessante Porque é de São Paulo E duas coisas Ele falou Que eu acho muito importante Pra gente aqui Primeiro Apreciar a cidade E dizer que ela realmente O conceito da cidade Está muito diferente Sim E reconhece isso Muito forte Eu acho que é responsabilidade De todos os profissionais Que trabalham fortemente aqui Os menores profissionais Como os empresários Os construtores E eu acho legal isso da cidade E o Roberto Ele teve já Alguns anos Ele já tem esse feeling E o Roberto É da Praia Grande Ele convive muito aqui E ele Assim É uma cidade Que ela é Muito intimista E é uma cidade leve E assim E isso Com os empresários Os construtores Nós profissionais A gente tem uma paixão Por ver o crescimento da cidade E trabalhar em conjunto Pra que a cidade tenha esse crescimento E vindo a uma loja Como a Eurocutina Pra cá Não tem mais o que você pensar Além do que a gente está indo Pelo caminho certo Cada vez mais a cidade vai Tanto que as estatísticas Já dizem Já dizem isso O crescimento da cidade Olha Praia Grande é a bola da vez No sentido de De uma cidade confortável Para se viver Os níveis de segurança Estão aumentando Dia a dia A gente já percebe O investimento público Está sendo muito alto E tudo isso vai fazendo Muita diferença Eu acho que eu já comentei contigo O primeiro apartamento de praia Foi aqui em Praia Grande Depois eu mudei Mudei pro Guarujá Achei que Mas hoje Sinto dó de ter Desfeito o meu apartamento Vendido o meu apartamento aqui Porque a cidade Ganhou um nível muito interessante Dá vontade mesmo Da gente ver Toda uma Rede de restaurantes Essa malé Com toda essa estrutura Que a gente vê aqui E não é só isso Também A questão da arquitetura Claro Foi ganhando um nível Muito inteligente E claro Atraindo uma população Também muito interessante É uma cidade relativamente nova Então assim Os construtores Falando agora em arquitetura Os construtores Muito A maioria Já tem uma cabeça nova Então assim A cultura que tinha antes De não ter esse investimento Na arquitetura E arquitetura de interiores Está mudando Então como é uma cidade nova Com muitos empreendimentos Em construção A gente está conseguindo fazer isso Não é de um pouco do zero Mas com uma boa relevância Verdade Sem dúvida A expectativa é enorme A gente compartilhou Recentemente Um empreendimento incrível Sim Que a gente vê Comentei isso com você Que rapidamente a gente vê Que já está Todo vapor O que mostra A pujança A força Da cidade E claro Esse investimento Que as empresas Os empresários Vêm fazendo E junto E claro Trazendo isso Como relevância Para os profissionais Com certeza E a Eurocutina Veio aqui Mais uma Mais um fator A confirmar isso A confirmar isso Perfeito Maricô e Amaute Para o nosso caso Estilo Design Na Open House Da Eurocutina Filial Praia Grande Ah e quero parabenizar também Aproveitar aqui publicamente Parabenizar a Roberta E toda a equipe Da Eurocutina Por essa loja incrível Maravilhosa Tá Vou falar que está Mais bonita que a de Santos Porque é Praia Grande Mas a loja está linda E a gente está aqui junto Pertinho da gente agora Melhor coisa Para nós profissionais E a gente consegue Agora Vamos com tudo É isso aí Prazer mesmo Falar com você Muito obrigado Prazer é meu sempre Empresa Tchau. Tchau.